Fala galera, aqui é o Abutino e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Sucky.io Esse jogo aqui é muito parecido com Roll.io, Tornado.io, só que a diferença é que você é um aspirador de pó Só que um aspirador de pó que suga uma cidade inteira, velho Nunca se esqueça que o link do jogo está na descrição, ele está disponível para celular Então bora dar um play e bora jogar Seguinte mano, temos vários aspiradores, só que precisamos desbloquear eles Jogue amanhã, chegue no level 2, jogue 3 dias seguidos, coma 500 carros, chegue no level 3, coma 500 pessoas e assim vai Já que eu não joguei nenhuma vez, eu vou jogar com o primeiro aspirador que tem Nunca se esqueça de deixar aquele joinha para me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal Bora dar um play mano Temos o modo clássico e o modo solo, vamos no modo clássico Começou, vamos sair sugando tudo Comecei aqui no escritório, estou comendo coisas pequenininhas Bora pegar os livros Daqui a pouco começo a pegar esses sofás Tem um inimigo aqui, tem que tomar cuidado para ele não me sugar E vamos pegando, vamos pegando as coisinhas pequenininhas E com o tempo a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e daqui a pouco eu vou começar a comer tudo Ó, estou comendo as mesas já, beleza Ainda não consigo sugar o sofá E ainda não, bora pegando Cresci, beleza, level up E agora já consigo pegar o sofá, começo a conseguir pegar tudo já nesse mapa Mano, acho que já dá para sair dessa salinha né Vamos vindo para cá, ele é meio difícil de controlar Mano, olha isso velho Caraca, que jogo legal cara Vamos pegando tudo, já consigo sugar a parede E estou em primeiro lugar gigantesco Suguei o cara e já saí, estou na cidade Vou sugar todos os carros, já consigo sugar os trens velho Caraca, que massa cara Pega o trem, vamos crescendo Já peguei a casa Agora mano, agora só vai Já estou conseguindo sugar a casa Pega o metrô, vamos sugando tudo Suguei a casa gigantesca Caraca velho Não estou em primeiro lugar mais não Alguém me passou Então vamos ser rápidos Senão o cara vem aqui e vai me sugar Estou conseguindo sugar os prédios já Está bem fácil por sinal Eu nem estou tão grande assim E já estou conseguindo sugar os prédios maiores do jogo Eu preciso de agilidade Estou em segundo lugar Ih, o cara vai me sugar Sabe aqui mano O cara quase me sugou Está bem perto eu com ele E agora eu vou passar ele porque eu vou comer um monte de prédio Não mano, que cara rápido Que cara rápido O cara está jogando demais Mas calma aí Vamos comer tudo aqui E ainda não passei ele Mas acabou o tempo Fiquei em segundo lugar Viado Por 80 pontos Como assim Beleza Eu consegui liberar outro aspirador Vamos dar um ok aqui E vamos procurar o aspirador que eu liberei aqui Ainda não Ainda não Ainda não Esse daqui Vamos pegar ele E bora voltar para ficar em primeiro lugar 3, 2, 1 Começou Vamos tentar ser rápido Eu quero chegar em primeiro lugar Não está fácil não chegar em primeiro lugar Vamos pegando as coisinhas pequenininhas Já ler de age Já pega aqui Todos os pratos Todos os livros Vamos crescendo Já passei de nível Tem uns caras maiores que eu aqui já Que isso 87 Opei de novo Estou mais rápido que eu do que a outra partida Mas ainda os caras estão mais rápido que eu Beleza Agora já consegui pegar todos os móveis Pega as cadeiras Pega as mesas Estou crescendo muito rápido Vamos pegando tudo Já consegui pegar todos os muros Estou gigantão Estou gigantesco Agora vai Agora ninguém me segura Dessa vez eu vou conseguir chegar em primeiro lugar Não é possível uma coisa dessa Vamos pegando essas coisas pequenininhas aqui Porque eu percebi que vale mais a pena pegar essas coisas pequenininhas Do que sair pegando um monte de prédio aqui Que não dá nada Vamos pegando aqui os carros E aí me segura mais Dessa vez eu vou vencer 50 segundos Pega todos os prédios gigantescos Esse joguinho aqui é muito engraçado Ai que massa velho Pegar tudo 39 segundos E galera vamos fazer o seguinte Quem assistiu o vídeo até aqui Vai comentar aí embaixo nos comentários Uma coisa engraçada mano Você não acha que esse... Esse cara não parece um narizão velho É o nariz desse cara aqui velho É um nariz sugador mano Então comenta aí embaixo nos comentários Narigudão Fechou? Comenta aí embaixo nos comentários Narigudão Porque esse aspirador aqui é muito narigudo velho Que narizão cara E vamos sugando todo mundo Vai acabar o tempo Beleza Consegui ficar em primeiro lugar Ganhei 20 estrelas Cheguei a 6.736 pontos E vou assistir um vídeo pra ganhar mais pontos Beleza Assistindo o vídeo eu ganhei o dobro de pontos E liberei o astronauta E liberei também a criança Qual que eu jogo? O astronauta ou a criança? O astronauta é maneirão Deixa eu ver a criança Cara eu gosto de astronauta Vou jogar com o astronauta Depois eu jogo com a criança Bora dar um play Já tô pegando o jeito do jogo Começou E o jogo também depende muito do lugar que você nascer Tem hora que você nasce em lugar que tem bastante coisa Tem hora que você nasce em lugar que não tem nada pequenininho Tem você acaba se lascando no começo da partida Pega as peças Vai sugando Aqui tem bastante coisa Vamos cara Vamos cara Vamos pá Seu pá Eu já consigo puxar os móveis E agora é rápido Ainda não Mais um nível Mais um nível cara Mais um nível cara Tem televisão Consegui Agora vou pegando tudo Agora é a hora de crescer Pega as camas Pega os muros Vai pegando tudo Pega a moto Pega tudo Vai sugando tudo E já tô em terceiro lugar Tem um cara rapidão aqui Tá bem disputado essa partida Ó Vão pegando as coisas pequenininhas Depois a gente parte pras coisas grandes Porque esse jogo aqui não é Coisas grandes É quantidade É uma coisa que eu percebi É quantidade Aqui nesse jogo Pegamos carros Pega as casas E esses carros aqui Dão muito XP Ó Tô em terceiro lugar Caraca velho Eu preciso achar as coisas Isso não vai dar certo não Vai 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 Eu não tô em primeiro lugar ainda Não vou ganhar Ah velho Eu não vou ganhar É muito difícil É muito difícil Ganhei Não, 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 não Não, não, não Eu ganhei Ah velho Galera vocês viram Quando acabou o tempo Eu ganhei Não, não aceito isso não Eu ganhei velho Ó a coroinha ali Ó a coroinha aparecendo ali Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Vamos ver se eu liberei alguma coisa Liberei Liberei o Viking Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Viking Viking, Viking 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 maneirão E vamos no modo solo Pra eu tentar conseguir 100% do mapa Foi Tô no McDonald's Tô no McDonald's E já alerdei Mas não tem nada pra comer nesse McDonald's Meu Deus do céu Não tem nada no McDonald's Vamos rápido Comida Comida, comida, comida Beleza Beleza Vem pra cá Vamo cara Vamo pegando tudo aqui Lembrando que eu tô no modo solo E vou tentar aí Conseguir pegar 100% do mapa Não sei se vai ser possível não Porque esse carinha aqui tá muito devagar Vem mesa Vem mesa Vem mesa Vem mesa Cara é tão legal Rapidão assim Olha o tanto de coisa que eu tenho Vou comer 28% do mapa Tô crescendo rapidão Agora já consigo comer tudo O que que é isso? 40% Acho que tá fácil aqui Talvez dê pra pegar 100% Não vai dar É muito rápido É muito rápido Pelo menos uns 90% Será que eu consigo? Porque mais do que 90% É meio que impossível Ó 60% 70% 70% Vou conseguir 70% pelo menos Ai 74% Velho Será que eu tento mais uma vez? Vamo tentar a última vez Pra conseguir 100% do mapa É bem difícil mesmo Foi Foi Comecei com vantagem aqui Porque eu assisti um vídeo Porque mano É difícil conseguir 100% do mapa Só que com essa vantagem Que vai ser de boa Ou não né Porque eu não comecei Com tanta vantagem não Comecei no nível 2 Caraca velho Vamo sugando as coisas É pouquinha vantagem mano Não é muita vantagem não Achei um escritório Vamo meu aspirador preferido Vamo cara Suga as mesas Suga as mesas Agora suga tudo Rapidão Foi Agora eu consigo os muros Meu Deus do céu Cara lembrando que eu preciso De 100% do mapa 100 eu não digo Mas uns 90% já tá válido 90 é 100 cara Meu Deus Muita coisa Cada volta O que eu faço É um leve a mais Virou Pegando tudo As praças Os melhores lugares 50 segundos já Já tá acabando Mas eu tô bem mais rápido Caraca Tô muito grande Vamo pegando Vamo pegando Vamo pegando Vamo pegando Vamo pegando Ó 90% do mapa Eu vou conseguir 90% do mapa Eu consigo Tenho 30 segundos ainda Meu Deus do céu Não 25 segundos Eu tô lerdeando Agora que eu preciso Tô lerdeando 21 segundos Agora vai dar 90% Ai 80 Cara 82 Meu Deus do céu 7 segundos Eu queria 90 88% do mapa É impossível Conseguir mais que isso É impossível Mas pra mim Isso foi 100% Porque só sobrou as coisinhas Pequenininhas Eu consegui comer Tudo grandão E só sobrou As coisinhas Que é difícil Ficar voltando Em todos os lugares Pra conseguir comer tudo Então galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele joinha Me siga nas redes sociais Me siga lá no Instagram E me siga na minha página Do Facebook Tá aparecendo aqui embaixo E tá lá na descrição Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau